Boa tarde, gente. Estamos gravando outro vídeo, né? Esse pequeno vídeo aqui para apresentar aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, né mãe? Bom dia, né? Boa tarde para quem é de boa tarde. Ninguém sabe o horário que nosso público vai assistir, né? É verdade. E estamos por aqui também, gravando esse pequeno vídeo para apresentar aqui a vocês umas plantinhas que eu troquei mais creio, né? Tem esse daqui que está bem lindo. Essa é uma... Como é? Uma eufóbia, né? Cristata. Uma eufóbia. Muito lindo, né? Mas também a gente vai apresentar também um pouco as plantinhas pendentes da senhora, né? Feito isso aqui, o colar de golfinho, né? Tem esse colar de golfinho que estava bem feio, com o sacãozinho. Agora, está vendo? A senhora recuperou ele, não foi? Recuperei ele. Tem esse daqui que eu já plantei aqui nessa catorzinha. E o coraçãozinho emaranhado da senhora? Tem o coração emaranhado que estava bem atrasadinho, já está bonitinho. Eu sei. Só estava com uma batatinha, estava aqui bonitinho, né? Isso. Eu acho que ele vai recuperar, viu? Essa aqui eu acho ela linda. Essa é uma peperume, né mãe? E esse daqui também está lindo e maravilhoso. Não é? E a senhora comprou ele, era mais pequeno. Não foi que a senhora comprou? Bem pequenininho. Bem pequenininho. Já está bom de mudar, sabe? É. Botar para uma cuia para ela ficar bem gigantona, né? É. Bem cheia. Está muito linda. E essa daqui também. Eu sei. Isso é aquela aqui, como é o nome dela? Para, me esqueci. Que ela bota uma flor bem bonitinha, né? É, que parece um peixinho, né? Não sei o que, peixinho o nome dela, né? Essa daqui. Eu comprei somente um pezinho bem pequenininho. E essa daqui? E essa? Essa aqui parece que a senhora comprou naquele potezinho seis, não foi? Foi, eu mudei para aqui. Foi. Mudei para esse pote. Ela botou no potezinho, na coinha, ó. No coinha já está grumando. Ela botou para a coinha e já está grande desse jeito. É interessante esse pezinho de planta, né? Não é? É bem bonitinho. É uma peperômia ela, viu? É. Peperômia. A folha é bem, né? Isso. Verdade. Bem rajadinha. E também, mãe, aqui essa prequitante, né? Hum. Também, ó. Ela estava bem estiolada, não foi? Essa prequitante. Eu botei ela aqui, estava tão feinha, só estava curtinha, não foi? Foi. Olha o tamanho. Beijo que deu. Ué. Como ele está crescendo. E eu estou achando interessante também aqui. Isso, essa daí. Essa daqui. Tem duas caqueiras dela. Tem essa e tem outra ali, bem bonita. Está vendo? Hum. Mudei, agora sabe o que é? Eu não sei se ela é uma crássula ou se ela é uma peperômia, eu não sei não. A espécie dela. Bonita, né, rapaz? Não é? É bem interessante ela. Linda nessa variegação dela, né? Sim, é variegata. Ela é variegata. E tem umas que a folha dela fica bem rosinha, né? Bem rosinha, cor de rosa. Olha aqui, ó. Quando bate mais um pouquinho de sol, né? De sol. Porque agora eu vou procurar, né? Eu sei. Uma bancada para botar ali, ela é muito boa para pegar. Ela está querendo ficar pendente, né? Que a senhora está vendo. Não tinha... Essa foi que estava ali, foi? Foi. Tem outra caqueira ali dela. Tem? Tem. Eu vou mostrar para ela. Cadê ela? Vamos lá. Vou, mas a senhora, eu vou seguindo a senhora aqui. E também, gente, eu vou estar pedindo desculpa para você se estiver um pouco escuro por causa que a gente está aqui já tardezinho, né, mãe? Cheguei tarde. Isso. Ela foi na rua fazer compra e ela chegou agora. Olha aqui, gente. Olha, está vendo que ela fica pendente? Fica pendente. Agora pode torar esse gaiinho. Está aqui dentro que ela enche, né? Enche, né? Mas deixa de rir. Outra vez eu compro uma caqueira dessas, né? Isso. Redondinha. Vou mudar ela daqui. É porque, na verdade mesmo, ela está fazendo falta desses vasinhos, né? Foi. Sim, mãe. Mostre a orelha de elefante. Sim. Lá? Sim. Como ela já ficou, muda já dela. Desde o que deu. Já pegou cor. E quero dizer para a minha escrita que mandou a minha orelha de elefante para mim. Ela estava em cima da bancada, né? Isso. E agora eu botei ela por sol. Repara como ela está interessante. Como já, né? Linda e maravilhosa. Pegou essa cor, esse marrom, né? Rosado, né? E vai pegar mais. Vai. Está linda. Beza que deu. Coisa linda. Não é? Não só. Você vê como ela fica estressada. Isso. Olha aqui, gente. Que lindo. Esse daí é o colar de pérola. Esse daí é o colar de pérola. Lindo e maravilhoso. O cheiro. Vocês não sabem o cheiro que é aqui de canela de dinamã. Aqui está cheio. O cheiro está uma coisa interessante. E está grande e raro, não está? Está muito lindo. Eu não deixo pegar mato, nada, 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 nada. Quando cai, eu pego a gente, né, Dinho? Isso. Olha o cheiro. Está muito cheiroso aqui. Agora você se mete quando seca assim, né? Ela se some, né? É. Se some. É. Sim, mãe. Eu quero que a senhora também mande um abraço para o professor que a gente foi lá, que a gente gravou o vídeo lá. Eu hoje falei com ele pelos rápidos. Foi. Foi. Ele está feliz por causa que a rosa do deserto dele já está com as bairros grandes já. Sim, está vendo? E ele aprendeu. Ele disse, ainda bem que eu aprendi a polenizar elas. Ele disse que ele já está com as bairros novinhas já da polenização que ele fez. Muito obrigado, professor, né? Isso. José Vival. Quero dizer ao senhor que nosso senhor proteja o senhor e um abraço bem grande ao senhor. Divino Pai Eterno, que nada de ruim aconteça com o senhor. Outro dia, professor, eu vou aí na sua casa novamente. Nós vamos, né? Se Deus me der vida e saúde, a gente vai aí na sua casa novamente e levar a mudinha daquela planta. E a gente queria assim, né, mãe? Se pudesse, né? A gente também pudesse estar viajando para conhecer cada um dos nossos inscritos, para cada um dos nossos inscritos, né, mãe? Porque eu fico alegre quando eu vou na casa de cada um, né? Isso. Que quando eles vêm aqui na minha casa e eu fico muito contente e satisfita, né? E muito obrigado. Verdade. Professor, que Deus lhe proteja mais uma vez. Muito obrigado pelos presentes que o senhor me deu e um abraço bem grande. E um beijo bem grande. Sim, mãe. Olha aí. E mostra o interessante esse... Esse... Essa plantinha aí que parece um capim, que foi a troca que a senhora também fez mais Cleide. Sim. Essa daqui... Esse tá lindo, viu? Vamos mostrar ele. Sim, tio. Olha aí, ó. E esse daqui também foi troca. Eu fiz mais Cleide. Cleide trocou por uma plantinha e eu trouxe essa, porque eu tava com vontade, né? Olha aqui. Aqui fica bem peludinho, né? É. Tá muito linda. Olha as folhinhas dela, lindo. Tá lindo, viu? Olha como tá saindo o filhote dele. Tá saindo muito o filhote, ó. Não é? Aí ele vem bem pequenininho, foi? Foi. E agora tá lindo e maravilhoso. Mas a senhora mudou de substrato ou não? Mudei. Mudou, foi? Mudei pro substrato de esteco de gado. Tirei daquele substrato. Só o com o esteco? Com o esteco? Com a derrinha. Eu sei. Com a terra preta. Tá lindo. Tá lindo e maravilhoso mesmo. É. Vou aqui mostrar a outra aqui. E aqui, ó. E daqui, meu rabo de gado. Olha lá. Que tá lindo e maravilhoso, né? Que eu tô amando de paixão. Depois que eu tirei ele dali, da bancada, que tava molhando demais. Agora foi que ele cresceu, né? Deus brinda. E engraçado. Obrigado, Deus. Engraçado, porque tem gente que diz que o rabo de gado tem um crescimento lento. É. Não é? Veja. Tá vendo? Gente, eu vou dizer a vocês. Sabe um quê, tá? Num esteco de cabra. Sabe, querido? Olha aqui, ó. Olha, a senhora tem a mão abençoada. Porque eu tenho dois ali. Também eu acho que é mais velhinho do que esse pouca coisa. Não tem o tamanho desse. Não é? O meu. Veja que deu, meu Deus. Aí eu fui, mudei o substrato. Aí agora estão crescendo de novo. Tava bem lindo. Porque ele tinha parado, sabe? O crescimento, o meu parou o crescimento. Sim. Aí eu fiz de novo a muda dele. E tá aqui. Essa semana eu tirei o pago lá. Não é que ele não gosta de montar água também, não. Eu digo muito obrigado, Senhor. Agradeço a Ti mais uma hora, mais um dia. De olhar para minhas plantas. Ver coisa linda e maravilhosa aqui. Né? Foi que a gente até gravou o vídeo dos cactos. Não foi ontem? Não foi essa semana? Aí a gente esqueceu até de mostrar ele. Mas tá aqui, ó. Que lindo. Cresce rapidamente. Beza-te-deu. Tá crescendo rápido, rápido. Verdade. Cada vez que passa ele vai crescendo. Beza-te-deu e muito obrigado mais uma vez, né? E também, mãe, é... Porque teve um... Tem um escrito nosso que comprou um rabo de macaca aqui, a mina, foi? Foi. Aí levou... O rabo de macaca era grosso. Era. Aí levou para a casa dela e disse que estava ficando fino. Eu não sei, porque aqui em casa aí pega só aqui no quintal, né? Fica tão bonitinho, né? É, porque pega só. Eu acho que ela pegou, botou na sombra, né? Aí ele ficou fino, né? Não sei por quê. Porque o meu tão grosso. Ó aqui. O rabo de gato aqui como da grossura do menino aqui, ó. Vindo aqui, Deus. Aí não sei, acho que deve ser por causa do canto, né? Alguma coisa, né? É, eu acho que ela botou, né? Isso. E tá aqui. Fica aqui neste outro lado, né? Verdade. E eu quero que Deus me dê mais vida, mais saúde. Pra eu plantar minhas plantinhas, pra apresentar pra meus inscritos. É. Lindo, viu? Sim, tá muito lindo. Pronto, gente. E aqui a gente também tá com essa coisa linda. E maravilhosa aqui, né? Pra apresentar pra vocês. Eu tenho vários deles. Não só tenho esse, não. Tenho vários. Boto esse ambiente com uns taquinhos dentro da caqueira. Se tornou aqui essa coisa linda e maravilhosa. Verdade. Quero agradecer a todos os meus inscritos. Agradecer a Deus, primeiramente, que sem Deus a gente não bebe. Verdade. A gente tem que se pegar com Deus, com o Divino Pai Eterno, né? E a mão ensanguentada de Jesus. Pra livrar a gente de todo o mal, de tudo quanto for de coisa ruim. E a gente tem que oferecer-se a Deus todo dia, rezar, né? E a planta a planta pra apresentar pra meus inscritos. Verdade. E maravilhoso aqui, pra vocês. Né, Dinho? E, gente, aí eu vou falar um negócio pra vocês, né, Dinho? É, por isso que a mãe tá toda tristezinha, né, mãe? Por isso que eu tô meio triste e quero dizer a vocês que amanhã eu vou pra casa do meu filho. Do que tá com problema no coração, né? Verdade. Já fez uma cirurgia e agora o médico diz que ele fosse pro hospital, mandou chamar os parentes que quisessem ver ele, o pai, a mãe, e que ele vai pro hospital se internar, que ele vai fazer um transplante de coração. Amanhã eu tô me descolocando daqui pra casa dele, porque eu quero ver ele e ele quer me ver também, quer ver o pai e o filho. Eu não sei se o filho vai poder ir e amanhã, se Deus quiser, eu vou visitar ele. Quero que você reze, faça oração, pra que ele volte pra casa, né, sã e salvo, né? Seja feita a vontade de Deus, que Deus abençoe a todos. Que vai ficar no hospital, né, mãe? Porque não pode ficar em casa, né? Até esperar a chão. Ele vai ficar na fila, né? Tem três, tem ele e mais dois. Aí o médico diz que o que chegar primeiro, ele vai ser primeiro na fila. Aí ele vai amanhã, não, segunda-feira, ele vai se internar e vai ficar lá. Aqui a gente não vai ver ele. Vai ver quando ele chegar em casa, né? Se Deus quiser, com vida e saúde, pra levar a vida dele e criar filha e ver o filho e ver o parente todo, né? Aí é isso que eu tô contando a vocês. Quero dizer a vocês que muito obrigado. Jesus pôs três já todos, né? E vamos lá no Instagram, Joãozinho 55, no nosso canal do Número Avatar, meto o dedo pra cima desse seu joinha, né? E aqui vamos terminando esse pequeno vídeo com essa coisa linda e maravilhosa. Pra vocês, né? É. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus, né, mãe? Até o próximo vídeo. Reze pra eu suportar tudo, né? Verdade. E Deus me dá força, saúde e coragem pra eu vencer minha batalha. Mas Jesus Cristo abençoa, dá força, né? Pra tudo na vida, né? Pra tudo na vida e a gente leva a vida da gente. Verdade. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima oportunidade. Até o próximo vídeo, né, mãe? Tchau, tchau.